Hello, Maternal 2! Tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, nós vamos aprender o meu song sobre os feelings, os sentimentos. Então, toda vez que eu disser um sentimento, nós vamos fazer um gesto para poder representá-lo, ok? Let's go! Vamos começar? First, happy, happy. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Now, angry, angry. If you're angry, 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 stomp your feet. Patos pass. Let's go! If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. Se você é fã, 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 fã. E agora, não, 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 não. Se você é Now, sleepy. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. Now, happy. If you're happy, 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 clap your hands 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 Very good! Muito bem! Então, vamos retomar os feelings que a gente viu na song? First, primeiro, happy Let me see your happy face Deixa eu ver o seu rostinho feliz Happy face Beautiful! Muito lindo! Now, angry Bravo! Angry! Cara fechada Very good! Now, scared Com medo Oh, no! Deixa eu ver o seu rostinho com medo Oh, no! Now, sleepy Com sono Sleepy Sleepy com sono Deixa eu ver você com sono Very good, everybody! Muito bem! So, that's it for today É isso por hoje Nós vamos mandar para você ouvir com a sua família O link dessa música no YouTube, ok? Para vocês poderem escutar e dançar bastante juntos Vejo vocês na próxima aula See you next class! Bye, bye!